Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Termina hoje em São Paulo a conferência promovida por um banco que discute a ampliação dos investimentos estrangeiros no país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o repórter José Luiz Filho, em São Paulo, que tem mais informações. Olá, José Luiz, boa tarde. Olá, boa tarde, Roberto. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, vai encerrar a conferência organizada aqui em São Paulo por um banco suíço. A participação dele está marcada para logo mais às 5 da tarde. Henrique Meirelles vai falar a uma plateia de investidores e representantes de instituições financeiras do Brasil e do exterior. A participação de Henrique Meirelles é uma das mais aguardadas aqui no encontro, porque ele vai falar sobre as medidas econômicas adotadas pelo governo para retomar a economia, o crescimento econômico e também o crescimento sustentável. Henrique Meirelles encerra o encontro que foi aberto pelo presidente Michel Temer ontem, que falou sobre a reforma trabalhista, que, segundo ele, pode trazer mais investimentos estrangeiros para o Brasil. Quem também esteve aqui ontem foi o presidente do Banco Central, Elon Goldfein. Ele falou que, futuramente, a expectativa é de que a inflação no Brasil fique em torno de 3%, a mesma ou igual a de outros países emergentes. Esta manhã, quem participou aqui do encontro foi Pedro Parente, presidente da Petrobras, que falou sobre a recuperação da economia. Roberto, eu volto com você aí no estúdio. Chovendo aqui muito em São Paulo. Tá certo, José Luiz. Obrigado pelas informações. E aqui em Brasília, a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, começou ontem, se estendeu pela manhã de hoje e continua nesta tarde. O objetivo do governo é discutir medidas que promovam a retomada do crescimento no país. Já participaram do encontro o presidente Michel Temer, além dos ministros Eliseu Padilha e Henrique Meirelles. Então, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Warby Calil, que acompanha as reuniões. Olá, Calil. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Estamos aqui na Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, onde os conselheiros do CDS, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, estão reunidos desde ontem. São cinco temas discutidos aqui, entre eles, educação básica, agronegócio, produtividade, desenvolvimento de ambiente de negócios e desburocratização. E para falar um pouquinho sobre dois temas discutidos, que foi educação básica e agora desburocratização, está comigo o Milton Gonçalves, ele que é conselheiro e também um ator consagradíssimo pelo Brasil. Boa tarde, senhor Milton. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Qual é a satisfação de participar do conselho? Olha, obviamente a gente, quando no passado, quando jovem, a gente teve uma luta muito grande para sobreviver, para aprender dignidade, respeito, aprender a ler, realizar sonhos que a gente não tem. No meu caso, aconteceu isso graças a Deus, porque eu sempre tive, graças a Deus, um apoio muito grande, amigos maravilhosos, como você, como a EBC, de uma outra forma, mas que sempre respeitando a gente e dando a oportunidade da gente falar com as pessoas que estão nos ouvindo agora, que se você tiver fé, se você tiver coragem, se você tiver vontade, desejo de ser um cidadão bom, há que trabalhar, tem que aprender, estudar, fazer o que de melhor puder, se informar. E é isso que nós estamos fazendo aqui, enquanto conselheiro aqui das artes. Hoje, essa discussão sobre a desburocratização, o senhor acredita que há condições do governo mudar essa parte tão burocrática que existe no Brasil, inclusive para os grandes empresários, para que possa haver um desenvolvimento maior no país? Eu acredito, piamente, o que nós temos feito aqui, é neste sentido de mandar mensagens positivas, para que a gente tenha o coração mais aberto, para que a gente possa pensar no país, a gente possa pensar nesses milhões de pessoas que aí estão, que muitas vezes, através da televisão, esperam com o coração na mão uma mensagem positiva e é o que a gente também tenta fazer, é o que eu faço sempre. Eu sempre, quando participo de programas, eu sempre digo que Deus é grande, se a gente tiver fé, a gente vai caminhar, se a gente acreditar, a gente vai ter as coisas crescendo para a gente. Então, é isso que acontece. Eu sou um homem de televisão, eu sou um dos fundadores lá da TV Globo, desde 1965, mas já antes fazia um pouquinho a televisão também, eu não era um grande, nem sou um grande hoje, eu sou um humilde servidor das artes, onde dirigi novelas, atuei em novelas, trouxe pessoas, enfim, foi uma coisa muito boa para mim, como trabalho, porque eu estou lá há 52 anos, estou muito feliz, pude sustentar meus filhos, meu Deus do céu, pude viajar, eu tenho a honra de estar aqui na EBC, por ter uma prática muito grande de televisão, estar aqui tentando passar para vocês, que estão me vendo aqui no momento, passar para vocês o que de melhor eu tenho. Acredite em você, acredite que a honestidade, o respeito, o carinho, o afeto é muito melhor do que ficar com ódio, ficar com raiva. Não, ao contrário. Nós, que somos atores, nós levamos a vocês, atores e alguns outros escritores, nós procuramos levar a vocês também alguma coisa de fé, alguma coisa que mostre a você que o mundo pode mudar com você, pode mudar, pode mudar para o bem, é isso. Eu sou um brasileiro que amo o meu país, eu não amo outros países, eu amo o meu país e tudo que eu faço é para o meu país, para os meus amigos, para os meus filhos. Ok. Roberto, só mais uma informação, este primeiro encontro está encerrando hoje e vai sair daqui com 25 propostas que serão debatidas ainda neste mês de fevereiro e em março serão apresentadas 15 propostas ao presidente Temer numa reunião do Conselho que acontece aqui em Brasília. Voltamos com você no estúdio. Tá certo, Kali. Obrigado pelas informações e pela participação do Milton Gonçalves. E hoje o Senado elege o novo presidente da Casa. O repórter Ney Pereira tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Ney. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. A sessão está marcada para começar agora às 4 horas da tarde no plenário do Senado. Estão na disputa pela presidência da Casa para o bienio 2017-2018 os senadores Eunício Oliveira do PMDB do Ceará e José Medeiros do PDT, do PSD de Mato Grosso. Eunício é líder do PMDB da Casa, enquanto que Medeiros é vice-líder do governo. A votação é secreta por meio de urna eletrônica e as candidaturas podem ser registradas até o início da votação na Secretaria-Geral da Mesa, o que pode aumentar ou diminuir o número de candidatos. Tradicionalmente, o partido com a maior bancada fica com a presidência, mas é comum candidaturas alternativas. O PMDB tem hoje o maior número de parlamentares no Senado. Entre as atribuições do presidente do Senado está a responsabilidade por pautar os projetos que serão votados no plenário da Casa. É o segundo também na linha sucessória da presidência da República e preside o Congresso Nacional, ficando responsável por pautar as sessões conjuntas do Legislativo formadas por deputados e senadores. Eu volto com você, Roberto. Obrigado, Ney, por essas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto